Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer essa linda bolsa, a videoaula passo a passo, né, gente? Olha que linda, gente! Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem videoaula nova no canal. Gente, olha essa bolsa, ela é bem fácil pra tá fazendo, eu fiz dela nesses pontos, e ela gasta bem pouquinho barbante. Eu fiz com barbante fio 6, usei agulha 3,5, a cor dela é a cor balé, gastei 195 gramas de barbante, e ela ficou medindo 17,5 cm de comprimento por 20 de largura. A alça dela ficou medindo 1,20 m. Eu vou explicar na videoaula, se vocês quiserem tá aumentando, fazendo ela maior, eu vou explicar também. Então, gente, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, que toda semana eu posto videoaulas novas aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aí de pertinho, olha, o ponto dela, como que ficou. É linda, olha. E é, gente, ela fica bem firme, viu? Porque esses pontos, ele é bem, sabe, fechadinho, ela fica bem firme, olha. Coloquei esse botão. Então, espero que vocês gostem aí da videoaula, qualquer dúvida, deixem no comentário, tá? Então, vamos pra mais uma aula. Então, gente, vamos começar a videoaula. Vou dar a laçada na agulha. E aqui, eu vou fazer o total de 24 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou fazer 24 correntinhas. Então, trabalhei 24 correntinhas. Então, gente, essa bolsa vai ser múltiplos de quatro. Então, se vocês quiserem tá aumentando, aumenta aqui nas correntinhas de quatro em quatro. Agora, eu vou subir mais três correntes. Uma, duas, três. Vou dar a laçada e vou voltar aqui na minha quarta corrente, ó. Uma, duas, três, volto na quarta. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos aqui no mesmo ponto de base. E vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto aqui da nossa correntinha, ó. Então, na primeira, eu fiquei com dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto até chegar no final da correntinha. Então, cheguei aqui na minha última correntinha, vou trabalhar aqui o meu ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar um... Dois... No mesmo ponto, ó. Três... Opa! E quatro pontos altos aqui, ó. No mesmo ponto de base. Vou segurar meu fio, agora eu já vou esconder. E vou vir aqui, ó, na minha parte reta da minha carreira. Sem, ó, sem fazer junto com esses quatro pontos altos aqui, ó. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó. E vou trabalhar aqui na minha parte reta da carreira. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar lá no final, ó. Um ponto alto, trabalhei, ó. Um, dois, três. Vou pro meu quarto ponto alto. Então, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto até chegar aqui no final. Então, cheguei aqui no final da carreira. Lembra que nós tínhamos trabalhado dois pontos altos no mesmo ponto aqui, ó. Na mesma correntinha, né? Agora, eu vou trabalhar mais dois junto, ó. Um e dois. E vamos ficar com um total de quatro pontos altos juntos. Vou vir aqui, ó. Tem a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Então, fiquei com quatro pontos altos desse lado e quatro desse, né? Então, agora, nós vamos subir a próxima carreira. E aqui, gente, a gente pode tá contando aqui, ó. Nessa parte reta. Aqui, nós tem quatro pontos altos, né? Então, aqui na parte reta, eu vou ficar com quatro, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e seis com quatro, trinta, né? Aí, eu conto aqui. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta e um, vinte e dois pontos. Agora, vamos subir a próxima carreira. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou vir no mesmo ponto de base, vou trabalhar mais um ponto alto. Então, vai ser um aumento aqui. No próximo ponto da nossa parte oval, vou trabalhar também mais um ponto alto e dois pontos altos. Fiquei com dois aumentos aqui na parte oval. Agora, vamos trabalhar aqui na parte reta da carreira, que vai ser só um ponto alto pra cada ponto de base, sem aumento. Até chegar lá na outra parte oval. Então, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base até chegar aqui no final da nossa parte reta. Cheguei aqui no final da carreira, vamos trabalhar a parte oval aqui. Então, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto e um aumento no mesmo ponto de base. Então, fiquei com dois pontos altos. No segundo ponto, também vou trabalhar um ponto alto e um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. No terceiro, também vou trabalhar dois pontos altos. Vou arrumar aqui. Também trabalho dois pontos altos. Um e dois. E no meu quarto ponto, também trabalho um e dois, ó. Então, na primeira carreira, gente, da parte oval, nós fizemos quatro pontos altos. Então, na segunda, nós ficamos com oito aqui, tá? Ó, dois pontos altos em cada ponto de base. E agora, eu vou vir pra minha parte reta da minha carreira aqui, ó. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, sem aumento. Até chegar lá no final da carreira. Então, cheguei aqui no final da parte reta, ó. Trabalhei toda a carreira. Agora, vamos vir aqui na parte oval. Vem aqui nesse primeiro ponto, trabalho dois pontos altos, igual fizemos do lado de lá, ó. No segundo, trabalho mais dois pontos altos. Então, lembra que nós trabalhamos aqui, ó, que nós começamos a carreira nesses dois aqui, né? Então, né, ficou aqui, ó, desse lado com dois, quatro, né? Nós já trabalhado aqui nesse dois pontos altos e nesse dois. Agora, nós trabalhamos aqui nesse primeiro dois e nesse segundo dois. E no... Quando a gente ia começar, nós já trabalhado no terceiro e no quarto. Então, aqui ficou com um total de oito pontos altos. Vou vir aqui na primeira, segunda, terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Então, essa parte também ficamos com oito pontos altos aqui. Olha como que ficou aqui. Aí, gente, se vocês quiserem tá aumentando, fazendo mais carreira, pra ela ficar mais larga aqui, ó. Vocês vão fazer essa parte oval assim, subir as três correntinhas, né? E aqui nessa parte oval, nesse primeiro ponto, vou só explicar pra vocês aqui. Vocês vão trabalhar assim, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo, vai trabalhar dois pontos altos. Vai ser um aumento, ó, tá? Então, aqui é o primeiro ponto alto que nós começamos a parte oval, né? No primeiro, eu trabalho um ponto alto. E no segundo, que é o aumento da carreira anterior, trabalho dois. E no próximo, eu trabalho um. E no segundo... No segundo, eu trabalho dois, tá? Ó, no mesmo ponto de base. Então, essa parte oval vai ser dessa forma. Se vocês for fazer outra carreira. Aí, aqui, a hora que chegar no final da carreira, vocês vão fazer nesses dois pontos, né? Aqui no primeiro, um ponto alto. No segundo, dois. No primeiro, um. No segundo, dois. E fecha a carreira. Aqui na parte reta, é a mesma coisa. Um ponto alto em cima de cada ponto. Na parte oval do lado de cá, também, vocês vão fazer a mesma coisa daqui. Então, essa parte, essa carreira da parte oval, vocês vão ficar com, ó. A primeira era quatro, oito, e vão ficar com doze, tá? Aumentando aqui. Então, quatro, oito, doze. Então, se for aumentar aqui. Eu vou fazer só desse tamanho. Então, vocês podem fazer ela mais comprida e mais larga. Eu expliquei pra vocês, tá? Agora, eu vou medir aqui pra vocês, pra ver o tamanho que ficou a minha. A minha ficou com aproximadamente, ficou com dezoito e meio, né? Pode pôr aqui dezoito e meio por seis. Então, vocês podem estar aumentando a de vocês. Agora, vamos estar subindo aqui a bolsa, né? O ponto. Então, essa carreira, nós vamos fazer três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar só um ponto alto pra cada ponto de base. Não tem aumento, nem na parte oval e nem na parte reta. É só ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou trabalhar por toda a carreira um ponto alto pra cada ponto de base até chegar aqui. Então, trabalhei toda a carreira só de pontos altos em cima de cada ponto, ó. Ela já vai começar a querer já, ó, ficar fechadinha, ó. E aqui, ó, trabalhei meu último ponto alto. Vou vir aqui, ó, tem a primeira, segunda, na terceira correntinha. E aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, agora, gente, vamos subir a próxima carreira, e a próxima carreira também é bem facinho. Nós vamos fazer uma correntinha, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto aqui da nossa volta aqui da carreira, ó. Um ponto baixo pra cada ponto. Então, não tem aumentos, tá? Vai ser só um ponto baixo pra cada ponto por toda a volta da nossa carreira, até chegar aqui, ó. Então, já trabalhei toda a minha carreira só de pontos baixos. E vou vir aqui, onde nós começamos. Lembra? Uma correntinha, um ponto baixo. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei minha carreira. Vamos subir o ponto agora. E agora, vou subir três correntes. Uma, duas, três correntes. Vou pular esse ponto alto, venho nesse próximo e faço um ponto alto, ó. Então, fechei aqui, ó. Então, esse ponto aqui é referente a esse, tá? Então, fechei e pulei esse ponto. Agora, eu vou pular esse ponto alto, vou vir nesse. E agora, vamos fazer um ponto alto duplo, ó. Então, dou uma laçada e dou mais uma, pra fazer um ponto alto duplo. Vou pular esse próximo ponto alto, vou vir nesse. Vou pegar aqui por trás, ó. Tem o ponto, a carreira de pontos baixos, né? E a carreira de ponto alto, ó. Então, vou pular esse ponto alto aqui, com esse ponto baixo. Vou vir aqui, ó, nesse próximo. Pego aqui nesse ponto alto, pego aqui por trás, e vou trabalhar um ponto alto duplo em relevo, ó. Então, vou puxar a laçada, puxo dois, puxo dois, e puxo dois. Então, trabalhei um ponto alto duplo em relevo, tá? Agora, vou dar duas laçadas novamente, venho aqui nesse ponto alto aqui da frente, né? Que é essa carreira de baixo, pego aqui, ó, embaixo na carreira do ponto alto, por trás, ó. E vou fazer outro ponto alto duplo em relevo. Puxo dois, puxo dois, puxo dois. Então, ficou assim, ó. Agora, vou dar duas laçadas novamente. Vou vir aqui, tá vendo onde ficou esse ponto alto aqui pra trás, ó? Vou vir aqui atrás dele, vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto duplo em relevo, vou transpassar aqui, ó, por trás, e trabalho outro ponto alto duplo, tá? Então, ó, dessa forma. Agora, eu pulo esse ponto aqui, né? Que é esse ponto baixo aqui. Pulo esse próximo, vou dar a laçada, pulo esse, ó. E pulo, e venho nesse daqui, ó. Pulo esse, venho nesse da frente, ó. E aqui, ó, trabalho um ponto alto normal, ó. Assim. Agora, eu dou a laçada, duas laçadas na agulha, né? Vou pular, ó. Não vou fazer nesse que nós fizemos o ponto alto. Pulo esse ponto aqui da frente, venho nesse, ó. Venho aqui no ponto alto, na carreira de baixo, pego por trás, ó. Trabalho um ponto alto duplo em relevo. Novamente, dou duas laçadas na agulha, venho aqui no próximo ponto, pego por trás, e trabalho outro ponto alto duplo em relevo. Dessa forma. Agora, dou duas laçadas na agulha novamente, vamos fazer outro ponto alto duplo. Vou pegar nesse ponto alto que ficou pra trás aqui, ó, da carreira aqui de baixo, pego por trás, trabalho outro ponto alto duplo, ó. E vai ficar assim, ó, dessa forma, gente. Novamente, vamos trabalhar. Aqui, ó, eu vou pular esse ponto aqui, né? Tá vendo que nós trabalhamos nele, ó, vou pular esse. E vou vir nesse próximo aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer meu ponto alto duplo. Duas laçadas, vou pular esse próximo ponto, vou vir nesse, pego aqui por trás o ponto alto. E trabalho outro ponto alto duplo, ó. Tiro dois, tiro dois, tiro dois. Novamente, duas laçadas na agulha. Agora, venho nesse ponto da frente e faço outro ponto alto duplo. Tiro dois, tiro dois. E tiro dois. Agora, dou duas laçadas na agulha novamente e vou vir nesse ponto alto que ficou pra trás, ó. Vou pegar aqui por trás dele. E vou fazer outro ponto alto duplo. Então, gente, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira, ó. Vai ficar assim, ó. No próximo aqui, ó, eu vou pular esse ponto, vou vir nesse e trabalhar um ponto alto. Então, vamos fazer assim por toda a volta da carreira, tá? Qualquer dúvida, vocês voltam. Mas é só trabalhar dessa forma aqui por toda a volta até chegar aqui no final. Gente, ó, já trabalhei toda a carreira, olha como que ficou. Agora, eu vou fazer o finalzinho aqui com vocês, tá? Então, eu vou dar a laçada, vou vir aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui, aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou dar duas laçadas, ó. Vou pular esse ponto, vou vir aqui nesse próximo. E aqui, ó, ó, pulo esse. E venho nesse próximo. E aqui, eu já vou trabalhar um ponto alto duplo, tá? Duas laçadas na agulha, ó. Pulo esse e venho nesse. Ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, venho no próximo ponto, outro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, e vou trabalhar outro ponto alto duplo aqui, cruzado, né? Então, eu venho aqui nesse daqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó, onde nós começamos, ó. Primeira, segunda, na terceira correntinha. Vem bem aqui em cima, no topo, ó. Tá, ó? Tem essas três correntinhas que nós começamos. Vou vir aqui, ó, bem nesse topo aqui, ó. Bem aqui nesse pezinho desse ponto alto. E fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, ficou pronta a nossa carreira. Agora, gente, nós vamos trabalhar uma carreira só de pontos baixos. Então, ó, fiz uma correntinha no mesmo ponto aqui. Vou trabalhar pontos baixos, ó. Então, vou vir nesse próximo. Trabalho um ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto, tá? Não façam mais, a mais, tá bom? É só um ponto baixo em cima de cada ponto aqui desse. Ó. Foi toda a carreira. Um ponto baixo em cima de cada ponto. Até chegar lá no final da carreira, tá bom? Então, trabalha aí seus pontos baixos e eu já volto. Então, cheguei no final da carreira, ó. Vou fechar aqui na onde nós começamos com ponto baixo e a correntinha, lembra? Começamos com uma correntinha e um ponto baixo. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vamos subir a próxima carreira. Subo três correntinhas, dou a laçada, ó. Subi três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar assim, ó. Dessa forma. Venho nesse, onde tem esse ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um ponto baixo em cima, eu trabalho um ponto alto aqui. Agora, eu vou dar duas laçadas na agulha. Agora, né? Vai vir aqui, ó. Nesse ponto do meio, nesse ponto alto aqui do meio. Vamos pegar aqui por trás dele. Aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. Pegando por trás dele, ó. Assim. Dou duas laçadas, venho aqui, ó. Nesse ponto alto duplo em relevo. Pego aqui por trás dele. Trabalho um ponto alto em relevo. Duas laçadas na agulha. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo cruzado. Então, dou duas laçadas. Venho nesse ponto alto em relevo aqui, ó. Vou pegar aqui por trás dele, ó. Trabalho um ponto alto duplo. Em relevo cruzado, ó. E vai ficar dessa forma o nosso ponto. Agora, dou laçada. Venho em cima desse ponto alto aqui, ó. E desse ponto baixo, tá? Bem aqui em cima desse ponto baixo, ó. Onde tem o ponto alto. Trabalho um ponto alto aqui. Assim. Novamente, duas laçadas. Venho nesse ponto do meio. Pego aqui atrás desse ponto alto, ó. Trabalho um ponto alto. Duplo. Assim. Duas laçadas. Venho nesse ponto alto duplo aqui, ó. Pego por trás dele. Faço um ponto alto duplo aqui. Novamente, duas laçadas na agulha. Vou fazer um ponto alto duplo cruzado. Vou pegar aqui, ó. Onde tem esse ponto alto duplo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Por trás dele. Trabalho um ponto alto duplo cruzado, ó. Assim, ó. Novamente, duas laçadas. Venho nesse ponto aqui, ó. Onde tem o ponto alto e o ponto baixo. Trabalho em cima do ponto baixo. Faço um ponto alto aqui. Assim. Novamente, duas laçadas. Vou pegar... Vou fazer mais esse com vocês, ó. Tá? Vou vir aqui no meio desse ponto aqui. Onde tem esses dois pontos altos duplos. E vou pegar aqui, ó. No meio desse ponto alto aqui, ó. Por trás, ó. Tá vendo? Vem por trás dele. Faço um ponto alto duplo. Aqui. Duas laçadas. Venho nesse ponto alto duplo aqui, ó. E pego por trás. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadas. Vou vir nesse ponto alto duplo cruzado aqui de baixo. Ó. Venho aqui nesse ponto alto aqui, ó. Faço ponto alto duplo cruzado aqui, ó. Assim. Agora, eu vou vir nesse ponto alto. Onde tem esse ponto baixo em cima. Vem em cima do ponto baixo aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira. Dessa forma, tá? Por toda a volta da carreira. Olha que chegar aqui no final, eu volto. Gente, olha. Trabalhei toda a carreira. Olha como tá ficando o ponto. Que lindo, gente. Aí, gente. Agora, ó. Vou fazer o finalzinho aqui com vocês da carreira. Vou vir aqui nesse ponto, né? Que tem um ponto alto e um ponto baixo. Trabalho um ponto alto. Assim. Tô duas laçadas na agulha, venho nesse ponto do meio. Trabalho meu ponto alto duplo aqui. Duas laçadas, venho aqui nesse ponto alto duplo. Trabalho meu ponto alto duplo aqui, pego por trás, né? Duas laçadas, venho nesse ponto alto duplo aqui, ó. De trás. Faço ponto alto duplo cruzado. Assim. E agora, eu vou vir aqui. E vou trabalhar. Tenho, ó. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir nesse ponto alto aqui. Ó. Trabalho aqui um ponto baixíssimo, ó. Então, fechou a nossa carreira, tá? Olha como que ficou. E agora, nós vamos tá subindo a próxima carreira que é só de pontos baixos, né? Então, depois que nós fizer essa carreira, gente, a gente trabalha uma de ponto baixo. Vai fazer outra carreira dessa e uma de ponto baixo. Vou explicar pra vocês, tá? Então, vamos trabalhar só pontos baixos. Eu venho começar outra carreira com vocês. Pra depois tá explicando as próximas carreiras. Que vai ser só repetição também, ó. Então, é um ponto baixo em cima de cada ponto. A mesma coisa que nós trabalhamos... Naquela carreira. Um ponto baixo em cima de cada ponto por toda a carreira. Então, gente, já trabalhei toda a carreira só de pontos baixos. Agora, vou fechar aqui onde nós começamos com aquela correntinha e o ponto baixo. Já vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Fechei minha carreira. Agora, subo três correntes. Venho nesse ponto baixo que tá aqui em cima desse ponto alto. Trabalho um ponto alto aqui em cima, ó. E vamos fazer repetição de novo da carreira, ó. Dou duas laçadas. Venho nesse ponto aqui do meio, ó. Nesse ponto alto do meio. Pego por trás. Trabalho um ponto alto duplo. Agora, vou dar duas laçadas. Fazer um ponto alto duplo. Pego aqui por trás desse ponto alto duplo, ó. E trabalho ponto alto duplo. Duas laçadas. Vou vir nesse ponto alto aqui, ó. E trabalho aqui por trás dele um ponto alto duplo. Então, a mesma coisa que nós fizemos naquela... Na carreira de baixo, né? Olha como que vai ficar. Vou vir aqui por trás. Vou vir aqui por trás. Dou a laçada. Venho nesse ponto alto aqui, ó. Em cima desse ponto baixo, trabalho um ponto alto. Ele vai ficando, ó. Vai formando o nosso ponto, ó. Agora, vou dar duas laçadas. Venho nesse ponto alto aqui, ó. Por trás. Pego, trabalho um ponto alto duplo aqui. Vem roscando minha linha, gente. E ela tá formando um nó, hein? Duas laçadas. Venho aqui por trás desse ponto alto. E trabalho um ponto alto duplo aqui. Novamente, duas laçadas. Venho atrás desse ponto alto. Um ponto alto duplo. Então, gente, vamos trabalhar assim as próximas carreiras. Olha, minha linha. Deixa eu só arrumar aqui. As próximas carreiras vai ser assim, tá? Dessa forma que eu expliquei pra vocês. Vai ser tudo repetição. Aí, nós terminando essa carreira, nós vamos fazer uma de ponto baixo. Depois, né? Vai voltar com essa carreira novamente, ó. Tá? Então, vamos trabalhar assim até atingir o tamanho da bolsa que a gente quer, mais ou menos. Eu vou fazer aqui, não sei quantas carreiras, mas vou fazer um tanto aqui. Pra mim ver o tamanho, mais ou menos, que eu faço as minhas bolsas. Então, eu vou fazer... Eu sempre faço de 17 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu vou fazer... Você vê que ela fica, gente, ó, bem estruturada, ó. Que é com barbante, olha como que ela fica por dentro, né? Bem estruturadinha. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras e volto pra tá mostrando e medindo pra vocês com quanto, que tamanho que ela ficou, tá? Então, trabalha aí do jeito que eu expliquei pra vocês. Trabalha essa carreira, depois trabalha outra de ponto baixo. Depois, essa carreira novamente. E vai ser todas repetição as carreiras, só repetições, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto. Então, já trabalhei todas as minhas carreiras, olha como que ficou. Vou medir aqui pra vocês com quanto que ficou. E aqui, ó... De comprimento, ficou com 14,5 cm... Por 20. Agora, se vocês quiserem fazer maior, pode tá fazendo, tá? Agora, nós vamos tá fazendo a parte de cima aqui. E aqui, a parte de cima, eu vou trabalhar assim, ó. Vou fazer uma correntinha, venho aqui no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. Venho nesse espacinho aqui junto com ele, ó. Trabalhei dois pontos baixos aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Nesse espacinho, pulo esse ponto. Venho aqui nesse ponto do meio, trabalho um ponto baixo. E nesse próximo ponto, um ponto baixo. Assim, ó. Venho nesse ponto... Nesse ponto alto do meio, trabalho um ponto baixo. Pulo esse, venho nesse ponto aqui, ó. Do meio, trabalho um ponto baixo. Nesse, eu trabalho mais um. Venho nesse ponto alto, também trabalho. Então, vamos fazer assim por toda a carreira. Só esse ponto que eu vou pular, vou vir nesse. Pra não ficar muito aberto. Ó, pra ficar mais fechadinho aqui, tá? Então, vamos trabalhar por toda a carreira dessa forma. Venho nesse pulo, ó. Faço ponto baixo. Nesse, eu pulo, venho nesse do meio. Vou trabalhar essa carreira. E mais três. Total de quatro carreiras de pontos baixos. E eu volto pra nós tá prosseguindo com a bolsa. Gente, já trabalhei, então, as quatro carreiras de pontos baixos. Vou fechar aqui com vocês, ó. Vou vir aqui onde eu faço uma correntinha, né? Vou vir aqui e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Assim, ó. Aqui, gente, o acabamento da bolsa aqui em cima, eu vou fazer dessa forma. Nós vamos tá fazendo o ponto caranguejo. É bem facinho pra tá fazendo. Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Como, né, vai fazer o ponto caranguejo, é sempre voltando pra trás, tá? Então, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Agora, vou voltar aqui, ó. Não vou pra frente, vou vir pra trás, ó. Vem sempre nesses espacinhos aqui, tá vendo? Vem sempre no meio e aqui eu trabalho ponto baixo, ó. Dessa forma. Venho nesse outro espacinho aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Voltando pra trás, gente, ó. Venho nesse espacinho aqui. Trabalho ponto baixo, ó. E vou trabalhando bem nesses meinhos aqui do nosso ponto baixo, ó. Vou trabalhando um ponto baixo, voltando para trás, ó. Venho nesse espacinho. Também trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando, ó. Voltando pra trás, ó. Trabalhando pontos baixos. Sempre pegando aqui no meinho. Olha, gente. Como que fica lindo o acabamento, ó. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira aqui. Até chegar lá no final, ó. Só fazer ponto baixo, voltando para trás. Olha como que fica o detalhe. Fica lindo, né? Então, vou trabalhar aqui. E já volto. Gente, eu vou explicar pra vocês como faz esse ponto caranguejo. É bem facinho, olha. Nós vamos tá trabalhando pontos baixos, mas voltando para trás. E pegando bem nesse meinho aqui, ó. Venho nesse meinho aqui, ó. Trabalho ponto baixo. Sempre voltando para trás, ó. E só pegando esses espacinhos do meio do ponto baixo. E ir trabalhando o ponto baixo. Voltando para trás, vai ficando esse ponto caranguejo. Olha que lindo que fica pra dar acabamento nas peças, gente. Então, é bem facinho pra tá fazendo, olha. Então, cheguei aqui no final, ó. Vou fazer meu último ponto. E agora, é só cortar o fio, ó. Dá uma puxadinha. Vamos cortar esse fio. Deixa um pedaço pra tá arrematando. Puxa. E agora, nós vamos tá enfiando ele aqui, ó. Aí, nós vamos puxar ele aqui. Pra ele ficar igualado aqui, ó, tá? Igual esse, ó. Aí, é só passar o fio aqui por dentro. Pegar uma agulha de tapeceiro e arrematar aqui por dentro. Eu vou arrematar meu fio e já volto pra nós tá fazendo a alça. Então, agora, vamos tá fazendo a alça da bolsa. Eu não vou fazer diretamente na bolsa pra não tampar aqui, ó. Aqui esse detalhe, né? O acabamento da bolsa, senão vai ficar feio, né? Tampar aqui. Então, depois nós vamos tá pregando ela aqui por dentro pra não tampar esse detalhe bonito da bolsa. Aí, gente, é essa alça que eu vou tá fazendo bem simples. Vou deixar um pedacinho aqui, ó, pra depois tá arrematando. Dou a laçada na agulha, não aperta muito que eu vou já contar essa correntinha como um ponto. Então, fiz um, dois, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais uma, pra tá voltando agora aqui, ó. Agora, vou vir aqui, ó, nessa correntinha e vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E venho na minha próxima aqui, que é a primeira, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com um total de quatro pontos baixos. Agora, vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho, ó. Venho nesse mesmo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiquei com dois. Vou trabalhar no próximo, meu ponto baixo, três. E o meu último, que vai ser quatro pontos baixos. Assim, ó. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho e vou no mesmo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no meu próximo, um ponto baixo. Fiquei com quatro pontos baixos, né? E agora, gente, nós vamos trabalhar assim. É, eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, ó. Trabalho uma correntinha, viro, venho no mesmo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, vamos trabalhar a alça dessa forma, só de pontos baixos, por toda a nossa alça. Vai ser bem simples essa alça, tá bom? Vou fazer aqui, mais ou menos, um metro, um metro e dez, mais ou menos, de alça. E eu volto pra tá mostrando pra vocês. Então, já trabalhei toda a minha alça e ficou medindo um metro e vinte. Cortei aqui o... Não cortei o fio, né? Puxei aqui o fio, ó. Deixei um pedaço pra nós tá costurando na bolsa. Agora, nós vamos tá costurando aqui na nossa bolsa. Só ver o lado certinho também, o lado direito aqui da alça. E ver aqui o lado, também, o lado da bolsa certinho, ó. Pra nós tá costurando, tá? Aí, vocês podem costurar do lado que vocês quiserem também, ó. Vou costurar desse lado aqui, ó. Ó, ver certinho o lado da bolsa pra não ficar torto depois que costurar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Segurar meu fio, ó, meu... A minha alça. E já vou começar a costurar. É só costurar, gente, ó. Ver certinho o lado certinho aqui da bolsa e costurar. E do outro lado também. Então, eu vou costurar a minha aqui e já volto pra tá mostrando pra vocês, tá? Gente, costurei. E agora, ó, até sobrou um pedaço de linha pra costurar do outro lado. Agora, é só vocês passar o fio aqui, ó. E ir passando por dentro. Passei duas vezes, costurei duas vezes. Aí, é só vocês pegarem esse fio aqui, ó. Ou pode passar de assim ou de assim, ó. Pra arrematar ele aqui, ó. Aí, pega uma alcinha aqui e vai passando, tá? E é só arrematar esse fio. Então, eu vou arrematar ele e vou costurar do outro lado também. Vocês veem o lado certinho pra tá costurando. É o... Aqui, ó, só medir desse lado também pra poder tá costurando certinho. Põe a alça da bolsa assim pra não ficar torta, ajeita. Ó, ela retinha. E vem aqui nessa parte e costura também, ó. Só ver aqui o canto certinho da bolsa e costurar. Eu já vou costurar desse lado e já volto. Então, gente, ó. Já preguei a alça, olha como que ficou. Já arrematei também por dentro aqui, ó. Só cortar esse pedacinho de fio que ficou sem cortar. Deixa eu cortar aqui. Então, agora, vamos colocar o botão. Vou colocar o botão aí. Vocês têm que ver o meio certinho. Vou tá usando essa agulha mais fina, que é o meu botão aqui, ó. Senão, a agulha de tapeceiro não passa aqui. É só ver os desenhos certinho da bolsa, gente. E costurar o botão no meio certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, eu vou colocar ele certinho assim, ó. Então, eu vou costurar aqui, ó. Nesse meinho, ó. Vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. E aqui, ó. Vou costurar no meio certinho. Aí, vocês também vê o lado, o direito ou esquerdo, da frente, né? Ou atrás, né? Da bolsa. Então, eu vou costurar meu botão e já volto. Então, gente, aqui... Eu vou tá fazendo umas correntinhas, né? Poder tá fechando aqui, ó. A nossa bolsa no botão. Aqui, eu vou pegar bem aqui nesse ruminho, onde tá o botão. Na parte de trás, ó. Ó, vou pegar bem aqui nesse rumo. Vou puxar meu fio aqui. Ó, eu vou segurar e vou fazer uma correntinha. Depois, essa linha é só arrematar ela por dentro, ó. Passar ela por dentro. Deixa um pedacinho pra tá arrematando. E vou fazer o total de 16 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer 16 correntinhas. Ó, gente, o meu deu certo. Então, depende o botão de vocês. Se for menor ou maior, pode tá fazendo mais correntinhas. Aqui no meu já deu certo. Agora, eu vou vir aqui, ó. No rumo onde que tá, ó. O botão. Só pegar aqui no rumo. Ó, vocês veem o rumo que tá o botão. E vem aqui, ó. E já fecha. Faz aqui uma... Uma correntinha também. Ó. Aí, vocês veem se vai dar certo pra tá fechando. O meu deu certo. E é só cortar o fio. Deixa um pedaço. E arremata esse fio. Passa ele por dentro. Aqui, ó. Só passar os dois fios por dentro e arrematar. Então, ó. Já arrematei o fio e ficou pronto. Ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Então, quem não é inscrito no canal, aí, se inscreve. Então, até a próxima aula. Gente, eu vou explicar pra vocês como faz esse ponto caranguejo. É bem facinho, olha. Nós vamos tá trabalhando pontos baixos, mas voltando para trás. E pegando bem nesse meinho aqui, ó. Venho nesse meinho aqui, ó. Trabalho ponto baixo. Sempre voltando para trás, ó. E só pegando esses espacinhos do meio do ponto baixo. E ir trabalhando o ponto baixo. Voltando para trás, vai ficando esse ponto caranguejo. Olha que lindo que fica pra dar acabamento nas peças, gente. Então, é bem facinho pra tá fazendo, olha. Tchau. Tchau. Tchau.